Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Ivone, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como plantar abacaxi. Espero muito que vocês gostem do vídeo, vai ter muita informação aqui, o último, nesse cultivo. Espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar seu like e comentar aqui embaixo o que você achou. Então, bora para o vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui para começar o cultivo do abacaxi, você vai escolher uma muda de abacaxi de qualidade. Esse abacaxi aqui eu comprei no mercado, então você pode fazer a mesma coisa. Você vai comprar um abacaxi que esteja saudável, tanto a fruta quanto a coroa, que a coroa vai ser a sua nova muda de abacaxi, que vai te dar frutos de abacaxi futuramente. Vamos observar aqui que tanto o fruto como a coroa do abacaxi estão saudáveis e assim você vai ter muito mais chance de ter muito sucesso no cultivo do abacaxi. Não está seco, não está ressecado, então com sinais de apodrecimento aqui, está vendo? Olha só na frente também, aqui na coroa. Feito isso, nós vamos destacar aqui com cuidado, é só você pegar e dar uma torcida. Pronto, está vendo? Eu vou passar uma dica para vocês que vai acelerar o enraizamento desta muda. Vocês vão fazer aqui o seguinte, vir aqui no pé da muda, da coroa no caso, e destacar essas folhas. Pode tirar, tá bom? Não tenha medo de tirar não. Aqui ficou um pouco de polpa, se você quiser cortar também pode cortar, não tem problema. Mas eu vou deixar porque não vai ter problema também no enraizamento, não. Só puxar que sai direitinho, ó. Notem para vocês verem, ó, que já tem uns sinais da brotação aqui de novas raízes, está vendo? Já tem sinal de enraizamento aqui. Então vamos tirar mais um pouco. Olha só, gente, já tirei bastante aqui as pétalas aqui da coroa, ó. Já é o suficiente. Aqui, ó, vai encher de raiz. Feito isso, você vai colocar a sua coroa de abacaxi em um copo com água. De preferência, um copo que seja transparente, no meu caso aqui eu estou usando um copo de vidro, que vai dar para você ver perfeitamente aqui quando as raízes estiverem com um tamanho considerável, pronto para ser transferida para o solo ou para o vaso, para o local definitivo que você vai cultivar. E ela vai ficar assim, gente, ó, cheia de raízes. Olha só que maravilha. Como o ponte é transparente, dá para você notar direitinho se tem raiz. Essa daqui eu coloquei aqui, tem aproximadamente de 15 a 20 dias, mas vai depender aí dos cuidados que você vai fazer com a sua, da qualidade também do abacaxi que você escolheu. Olha só que coisa mais linda, gente. Está aqui, já está pronta para ir para o solo, né, para o canteiro ou local definitivo que a gente vai escolher. No meu caso aqui vai ser um vaso. Só que antes eu vou mostrar para vocês mais uma parte dessa experiência, que é esses copinhos aqui, ó. Olha só. Esses copinhos aqui, eu fiz quase a mesma coisa, só que eu não retirei as pétalas, ó. Olha só, gente. Eu não retirei as pétalas e ela não enraizou, ó. É dar certo você pegar sem retirar as pétalas e colocar no copinho com água ou desplantar direto no solo? Dá certo também, só que vai demorar muito. Porque como você retira as pétalas aqui da coroa, ó, ela vai ter mais facilidade das raízes se desenvolver. Olha o outro também, ó. Esse está até mais judiadinho, ó. Está vendo? As raízes não se desenvolveram. Estão aqui, porém continuaram aqui. Se eu tivesse feito isso em todas elas, ia estar brotadinho, bonito, lindão, igual esse daqui, ó. A gente vai para o próximo passo, que é passar a nossa muda de abacaxi para o local definitivo. Como eu já falei para vocês, eu vou fazer esse cultivo no vaso. E é uma série especial que a gente vai fazer aqui no nosso canal de horta em vaso, algumas frutíferas também. Bora lá. Nosso cultivo a gente vai fazer ele aqui no vaso, tá? Para dar certo, eu sempre indico vocês a fazer os cultivos tanto de frutífera como de hortaliço em um vaso que tenha bastante espaço. No nosso caso aqui, esse vaso aqui tem 20 litros, tá? Então, aconselho vocês a utilizar um vaso de 15 a 20 litros para ter bastante espaço para o seu abacaxi ou então a sua frutífera ou a sua hortaliça se dar bem nesse espaço, tá? Então, bora lá. Essa terra aqui tem 70% de terra de quintal mesmo. Até peguei a terra aqui do nosso novo espaço e acrescentei 30% de esterco bovino curtido, tá bom? Misturei tudo e agora eu vou fazer o plantio. Vou plantar aqui bem no centro para ficar bem bonito e depois facilitar também a adubação ao redor depois quando eu for fazer futuras adubações aqui. Eu gosto de usar as mãos, né? Como vocês sabem, então bora lá. É interessante você fazer esse preparo dessa terra que eu acabei de falar para vocês alguns dias antes do plantio porque quando você chegar aqui com a sua planta a terra já está preparada, já está bem nutrida. Prontinho, gente. Olha só que coisa mais linda. Olha isso. Cheio de raízes. Se você quiser deixar há mais de 20 dias pode deixar também, tá? Fica de olho, troca a água sempre para não perder a muda. Agora nós vamos colocar ela aqui e vamos colocar a terra com cuidado, tá? um jeitinho para não danificar as raízes nem a sua muda de abacaxi. Pressiona com as mãos para poder fixar ela. E agora nós vamos utilizar um adubo caseiro que eu mesma preparei. Esse adubo aqui tem potássio, cálcio e nitrogênio. Eu gosto bastante de todos os plantios. Coloca esse adubo. Se você tiver farinha de osso, é melhor ainda porque a farinha de osso vai ativar novas brotações de raízes. Vai ajudar bastante na adaptação aqui de raízes. Então, bora colocar um punhado aqui. Ó, vamos colocar. Como é um adubo natural, você pode pôr um punhado que se você errar um pouquinho na mão, não vai matar a sua planta porque a absorção desse nutriente aqui é mais lenta. Então, não vai matar a sua planta. Dá uma misturadinha e depois é só a gente regar. Vou mostrar para vocês o amudo de abacaxi que eu tenho aqui que já está bem desenvolvido, está no vaso. E eu creio que daqui a pouco tempo ela vai nos dar um belo fruto de abacaxi. Olha só, gente. Esse aqui é a nossa muda de abacaxi. Mas cuidado que os espinhos machucam nessas misturinhas da folha. É, olha só aqui, gente. Eu vou agora dar uma adubada nela. Junto aqui com vocês. Para fazer essa adubação, quando a gente planta no vaso, ela dá uma solada. E para você ajudar as raízes, nisso você vem com uma pazinha, com qualquer objeto que você achar melhor aí. E faz uma... E dá uma fofada em volta, está vendo? Para ajudar a planta, gente. Porque sempre ela fica mesmo solada. Então, a gente sempre tem que fazer isso no canteiro, em qualquer plantio que vocês for fazer. Agora eu vou dar uma adubada. Porque esse mesmo adubo aqui tem potássio, cálcio e nitrogênio. Está na descrição do vídeo o link para você aprender a fazer esse adubo aqui, tá bom? Mistura bem, ó. Cuidado aqui, porque está espetando bastante as folhas do abacaxi. Olha só, gente, como ele está lindo. E aqui, ó, se eu quiser, eu posso destacar essa mudinha aqui, que vai me dar mais um fruto de abacaxi. E é isso, esse abacaxi aqui. Depois vocês podem regar, depois que colocar o adubo, tá? Eu não vou regar muito, porque a terra já está bem molhadinha. Depois vocês vão acompanhar esses dois plantios. Esse aqui já está um pouco adiantado, mais do que a gente fez hoje. É na nossa nova série aí, Horta e Frutífera no Vaso. Para você que ainda não sabe, a gente está aqui no nosso novo espaço. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde a gente apresentou para vocês aqui o nosso novo espaço de cultivo. E dentro desse espaço de cultivo vai ter muita novidade. Inclusive, a série Horta e Frutífera em Vaso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí